Fala aí galera, aqui é o Persona Maurício e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o pulldown com corda. Tá? Lembrando que eu já fiz um vídeo com a barra, mas tem uma diferença com a corda, principalmente na questão de retrair e alongar a sua escápula. Isso faz muita diferença na hora do exercício. Então vamos lá, pra começar, primeiramente, fica muito reto, aqui ó, muito pra cima. Você vai estufar o seu peito, vai retrair as suas escápulas, olha aqui ó, junto às escápulas, e lá embaixo, olha, puxa, joga o cotovelo lá atrás, espreme, não faz isso, olha, retrair, espreme. E sim, na hora de alongar, aí você vai alongar as suas costas, olha, vai alongar, vai alongar, vai alongar. Estende o máximo que você conseguir, aí você retrai de novo e puxa, junto, olha. Estende, alonga, alonga. Não tem jeito que você fazer esse movimento, olha. Isso você vai trabalhar o seu antebraço e o seu bíceps. Então, retraiu, puxou, cotovelo lá atrás, espreme, começa a alongar, alonga, abra as suas escápulas. O máximo que você conseguir, retrai de novo e puxa. Isso vai fazer muita diferença, senão você fica trabalhando muito bíceps e antebraço, beleza?